Eu fiquei muito honrada, muito feliz, porque Nívia me convidou pra falar de algo incrível, que é o poder que o toque tem de transformar. Sabe o toque que transforma? Esse toque, gente, está nos momentos mais importantes da nossa vida. E ele faz toda a diferença, assim, é o toque de uma avó pegando na mão de um neto pra ensinar uma receita, um médico que cura uma pessoa, sem esquecer de acolhê-la. Esse toque que transforma de verdade, você consegue provar, sabe? Pra provar o poder, literalmente, desse toque, eu resolvi, inclusive, contar pra vocês um momento importante da minha vida que tem a ver com o toque. Olha, o primeiro momento em que eu toquei a minha filha. Quando o bebezinho nasce, que ele é colocado sobre o seu colo, e você consegue sentir a pele daquele bebê que você gerou, gestou por nove meses, é algo inesquecível, indescritível. É muito importante, eu lembro todas as sensações daquele momento. Então, é através do toque, foi através do toque que a gente se sentiu, tanto eu, minha filha, como a minha filha, a mim. Então, é o toque. Viu como ele é importante? E Nívia deixa esse toque ainda mais gostoso. Então, que tal sentir melhor esse cuidado, essa maciez, esse carinho com ele? Sinta Nívia, gente. Esse toque que transforma. Além de ser maravilhoso. Adaptação foi regra pra muitos setores.